E aí, molecada, salve, salve! Estamos de volta com mais um episódio da nossa Master League. Ponte Preta lutando por uma vaga no acesso para a Série A. O São Paulo que caiu ano passado já nos passou, a gente está em sexto nesse momento, a um pontinho de entrar no G4. E tem notícia boa, muito boa, diga-se de passagem. Vamos encarar o Atlético Goianiense em casa, vamos pegar o Vila Fora e logo na sequência a janela de transferências vai estar aberta. Tem Segovinha chegando e a gente vai buscar mais reforços. Time da Macaca Louca preparada para esse jogão tem o Pato lesionado. Seis jogos fora então, velho. Está ali o Mateuzinho, mas está de sacanagem, né? O Jack é centroavante, vamos colocar ele para começar o jogo. E bora então, rapaziada, galera toda, e já no túnel de acesso para o Moisés Lucarelli. Ah, mano, favorita essa série, se você está curtindo, não vai quebrar o teu dedo, deixa o like agora, isso impulsiona demais. E para quem curte realmente a série, mano, eu peço que, por favor, assista do início ao fim para melhorar o engajamento e ter mais e mais pessoas chegando com as recomendações do YouTube. Assista até o fim, se você não tiver como assistir agora, pausa o vídeo, fecha, mas volta depois e assiste tudo. Vire membro para ter acesso antecipado a todos os próximos episódios. Inclusive, já tem vídeo pronto para os membros. E, obviamente, no primeiro link da descrição tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado. E tem esse super patch aqui. É o mais completo, é o 100%, é o poderoso. Mais de 16 mil faces, muita atmosfera envolvendo com mil estádios e toda a qualidade gráfica. A atualização sai direto e reto para sempre manter o seu jogo mais atualizado que Bombapet. Então não dá mole, adquira agora e qualquer dúvida me chama lá no Instagram. E vem bola na grande área, fechadinha. Tirou a ponte preta, vamos de contra-ataque. Excelente tapa no Terans. Tem o Biro passando ali no meio, tem o Gé e o Marinho. Vamos carregar até alguém marcar. O Biro pediu, o Marinho, o Gé. O Gé que foi na bola, cara. Era aqui para o Biro mais aberto. Mas segue a ponte. Bola de frente, Terans. Chamou de tabela para receber e chutar, cara. A ideia era essa. Vem mais uma para o Gé travado. A gente está tendo espaço para chegar. Bola lançada aí para o Atlético Goianiense. Já deu o corte, vai seguindo o Maguinho. Marcação está apertando também. Ponte Preta não brinca em serviço. E tem boa bola, ó. Já tocou aí no Marinho. Pode abrir esse jogo. Meteu essa no Gé. Está disparando ali o Terans. Esticou na moral para ele. Rolou para o Marinho. Dominando. Ajeitando para o Biro na cara do golaço da Ponte Preta. É isso, mano. Caraca. A gente não estava jogando bem o primeiro tempo. Começamos bem demais no segundo, ó. Bola no Marinho. Ajeitou e deixou o Biro de frente para o goleiro. Vai voltando aqui com o Diego Alves. Vamos lá, Luan Cândido. Aquele esquema, manos. Trabalhar essa jogada agora. A gente está na frente do placar. Podemos estar voltando para o G4. Ah, pelo amor de Deus, era só girar, velho. Tentei girar para tocar, mas acabei tocando sem girar. A gente errou uma excelente bola que seria ali para o segundo gol. Já manda essa para o meio, Elvis. Toca ali no Sobral. Vamos segurando na frente. A Ponte sabe da importância desse 1x0. Tem bola no Elvis. Luiz Felipe encosta comigo, Marinho. Passa, Marinho. Corre, meu filho. Correu, chegou. Tem muito espaço. O Atlético marca mal para a Caraca. Marinho rola, vem batida. Salva o goleiro do Atlético Goianiense. Cara, eles estão marcando mal, velho. Se não fosse o goleiro agora, era o nosso segundo. Opa, olha só essa bola atravessada ali de presente para a Ponte Preta. Defendeu o Rede. Está dentro. É da Macaca Louca. 2x0. Terence. Se liga. A inversão do Atlético. O Gé antecipou, roubou a bola. Tocou, Elvis bate. Goleiro defende. Mas David Terence estava ali. O artilheiro do time na temporada. Três minutinhos de acréscimo. A gente já tem a vitória garantida, velho. Não dá para perder. Mas dá sim, é para fazer mais um gol. Vamos lá, Elvis. O Biro disparou. Posição legal do Biro. Vira o Leib. Rola para o meio. Para o Gé. Falta o dele. Defesaça. Se não fosse o goleiro do Atlético, mano, a gente metia mais. Mas 2x0 está excelente. Vencendo em casa, Guilherme Biro e Terence. E aí dá uma ligada, ó. A 13ª rodada foi embora e a gente volta para o G4 no saldo de gols aí, vencendo o Sport. A gente tem 4 positivo, eles têm um só. Ainda sem o Pato, cara. Vamos colocar o Gé lá novamente. E olhando o time mais cansado, o Terence está seta para baixo. Vou começar com o Mateuzinho. Apesar de também estar seta para baixo, mas ele está 100%. Eu vou sacar o Elvis também. A gente vai ter que mexer nos dois meias atacantes ali. O Biro vai desse jeito mesmo. Dupla de zaga toda seta para baixo. Vou sacar ao menos o Rakim. Botar o Edson. O Edson pode até virar titular, né? Está com o overall maior agora. E lá na lateral direita, Luiz Felipe cansado e seta para baixo. Vamos improvisar ali o Jean Carlos, o Luan Cândido. Vai o Gabriel Risso. Cheio de reserva para esse jogo, né? Não tem o que fazer. Estádio Onésio Brasileiro, o Alvarengas. Mano, todos os estádios que você pensar, tem aqui no jogo. Bora para cima do Vila Nova. Não sei se vocês perceberam também, manos. Mas eu estou jogando em uma câmera, a mesma câmera. Porém, eu editei ela para ficar mais distante. Para a gente ter uma visão maior do jogo. Saber quem está mais sozinho, quem está passando. Saber as jogadas, né? E eu acho que está ajudando bastante, ó. A gente tem uma visibilidade melhor, tanto pelos pontas, como os caras ali do meio chegando. E essa bola na área ali. Ah, Vila Nova. Sobra mais uma para a Macaca. Maca Luka vem dominando o Edson. Aí o Sobral. Meio campo da ponte. Trabalha essa jogada. Bola invertida ali para o latera dele e para o Biro. Vai, Biro Leib. Toca para o meio. Tem o Dodô. Tem um certo espaço para achar ali na boa. O G para fazer isso. Eu tive que chutar, mano. Porque se eu ajeitasse, o cara ia tomar a bola. Mas chutar desse jeito realmente não funciona, né? Olha só a batida dele. Se eu dominasse ali um pouquinho, já ia dar ruim. Tira essa bola. Afastamos o perigo. Vila domina. A marcação da ponte está mordendo. Os caras estão se dedicando. Cheio de jogadores reservas aqui. O entrosamento não é o dos melhores. Mas os caras não têm muito o que fazer. É vontade, vontade. E aqui bola para o Mateuzinho. E descobriu o Marinho chegando para... Bateu o mini-míssil para o gol. Primeiro chute da ponte. Ó para o Marinho. Na cobrança vem bola fechadinha. Saiu de soco o goleiro. Vai sobrando com quem? Com o mini. Mini-míssil. Ganhou ali no físico na vontade. A ponte tenta achar espaço. Ah, aí nem para o latera, nem para o Marinho. Colando a bola aí para a segunda etapa. Naquele pique do moleque doido. Bora, ponte. Aí o Gé. Meteu essa para o Dodô. Ajeitou no Biro. Dominou. Escondeu a posse de bola. Ganhou. Não sei como, mas está ganhando. Vamos trazer ela para o meio. Tem o Dodô encostando de novo. Apareceu o Mateuzinho. Pode dar em gol. Ai, cara. Demorou para finalizar. Ajeitou demais a perna ali. Mais pressão. Posse de bola vai sobrando com a gente. Ei. Falta o entrosamento ali, né? Não tendo o Terence, mano. O Elvis já dá uma diferença gigante. Vai o Vila. Cruzamento. Passa por todo mundo. Bola à frente, Biro. Ajeitou com o Sobral. Isso, garoto. Tem espaço. Mateuzinho carrega. Está passando ali. Livre. Leve. Solta o Dodô para dominar. Bater para o goleiro. Fazer uma defesaça. Está de caô, goleiro. Deixa essa bola passar. Vem, vem. O tapa. Boa. Ponte Preta. Dispara, rapaziada. Vamos gerar para o ataque. Fernando Sobral. Já viu o Mateuzinho. É o time chegando. É a opção aparecendo. Bola para o... Minime seu aleatório. Perder. Sobral. Vai, Sobral, na bola, meu filho. A bola nem sai para a gente fazer alteração. Tentar botar alterança agora para o finalzinho. O Elvis também, de repente, mas a bola não sai. E a gente não consegue acertar o passe. Vai acabar o jogo. Está mais na disputa do que qualquer coisa sair errado. Mas deu bom que a gente fez a linha do impedimento. Diego Alves. Boa. Vai, vai, time. Vai para o ataque. Todo mundo agora se movimenta. 88 minutos. Mateuzinho domina de frente. Pode até dar em gol. Ah, mano. Mas está diferente o time. É diferente. Entrosamento, cara. Entrosamento é a chave do negócio. É bizarro que a gente não conseguiu fazer tabela ali com os dois meias reservas. Caímos aí para a quinta posição, mas estamos no bolo, obviamente. Vamos ver agora com o Segovinha chegando e a gente buscando mais reforço. E aí, molecada. Olha só. O Segovinha chegou chegando. Já está sendo apresentado. O Po fechou Luxemburgo. E aquele momento, né? De ver aí se está dando certo o planejamento ou está ruim. O Edson não quer renovar o contrato. É o que está dizendo a diretoria. É o nosso zagueiro, né? Agora olhando em negociações, temos 30 milhões e 11 de salário. O Edson ali não quer renovar, cara. E está com uma proposta para ir embora. Porém, ele está com 76, né? Sinceramente, velho. Vamos tentar renovar o contrato dele de novo. Vou mandar essa oferta que ele está pedindo para ver se vai dar bom. Se der ruim, aí a gente deixa para lá realmente. O restante aqui tem uma oferta. Nossa! Oferta do Pato. Ah, mano. Tu está de caô. O Pato está caindo de rendimento. A gente comprou ele baratinho. Agora tem uma oferta de 26 milhões. Mais do que ele vale. Ele está valendo 25. Aí não tem como. Vamos, mano. Vai para a rua, Pato. A gente tentou insistir com ele ali um pouco. Ele oscila demais e essa grana é indispensável. Agora a gente tem muito dinheiro para buscar reforço. Principalmente um outro centroavante para jogar ali. A gente deixa o Gé no banco. Ou, de repente, a gente traz dois meias. O restante das ofertas que temos aqui, todas elas vou recusar. Sobral, Teranz, Marinho. Nenhum desses caras aí a gente vai vender. Só vamos renovar contrato com outra galera, né? O Jean Carlos já pode assinar um pré-contrato. Então vamos tentar renovar com ele para ver se a gente segura o cara aí mais uma temporada e não perde dinheiro. Três anos de contrato. Então no mercado temos que buscar a posição de centroavante e também um lateral direito. Molecada, eu estou pensando em fazer um investimento pesado. Vocês estão ligados que ele oscila para caramba. O John Kennedy vira e mexe a suspenso lá por indisciplina no Fluminense. O cara tem 22 anos. Está com 80 de over. Mano, ele pode crescer bastante. Os caras não querem vender, mas a multa está em 39. A gente gasta os 27 do Pato, mais uma quantia ali para ter um cara mais novo com um overall maior e que pode crescer. Eu acho que vai dar bom. Vamos meter três anos ali. A gente dá 5,500. Bônus por gol, por atuação e por vitória. Será que vai dar certo? Rafael Navarro também está sem clube aqui. E é um centroavante que pode fazer a diferença também. Sem clube, a gente pagaria só o salário dele. Cara, ele gostaria de vir para o nosso clube. Para ter dois centroavantes ali e disputar, a gente poderia negociar o Gé. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer essa parada. Vou mandar primeiro uma oferta, já que ele quer vir. Vou abaixar até o salário. R$3,400. Se de repente der certo, a gente desiste do John Kennedy, por questão financeira. Mas aqui o Navarro está novo, 23 anos. Para a lateral direita, encontrei o Nathanael do Coxa. Está evoluindo bastante. Tem um overall ali maneiro de 78. O cara tem 23 anos. Velocidade 81. Ali tem 84 em passe alto, que é um cruzamento. Ajuda bastante. Tem habilidade de malícia, afastamento acrobático e espírito guerreiro. Quando ele está cansado, ele vai jogar ainda mais. E cara, muito barato. Muito barato mesmo. Multa recisória em 12, para nem depender do aval do Coxa. Três anos de contrato. E vamos meter ali uns R$400 de salário, já que ele não está muito afim de vir. E vamos dar bônus de atuação. Se fecharmos, é para ser titular do time. Respostas, mano. Respostas aí. O Bahia, a gente já tinha tentado o Biel, mas está muito caro o Biel. Aí o John Kennedy, fracassou. Os caras já recusaram. Porém, o lado bom é o Navarro. A gente fechou, cara. Rafael Navarro, vindo sem clube. Pô, mano. Que negócio que a gente fez. Agora os laterais. Tínhamos o João Lucas. Estava R$10 milhões. E um salário de R$4,600. Caramba, velho. Agora os R$4,100 que a gente mandou para o Nathanael. Um overall a mais. Um pouquinho mais caro. Eu acho que vai dar melhor fechar com o Nathanael. Cara, vou fechar com ele. R$78 de over. Pode subir mais. Sobrou ainda uma boa grana. R$8 milhões de salário e R$48 de transferência. Negociaço! Negociaço! Rafael Navarro chegou ali de graça só para pagar o salário. Ele vem para ser titular. O Pato vazou. A gente tem um G no banco, mas ainda também podemos buscar alguns reforços diferentes. Vou botar o Edson de titular. Vou tirar o Raquim, que é muito ruim. Vamos botar o lateral direito ali, Nathanael, como titular. E, obviamente, o Rafael Navarro vem para ser o centroavante. O time está com 80 de espírito de equipe. Tem muito para evoluir, mas a gente já deu uma subida no overall. De momento, o cara com o menor deles do time titular é o Elvis 74, que infelizmente está caindo. De repente, a gente vai ter que buscar um novo meio atacante. Para ter um time mais forte, um cara mais forte para jogar ali com o Terence, que está com 79. Ah, e ainda temos o Segovinha aqui para, de repente, ser titular. O que vocês acham, mano? Eu acho que, de início, eu vou pegar o Segovinha e deixar ele ali como uma opção no banco. Marinho vai começando. De repente, a gente vai colocando o Segovinha até ele ter entrosamento. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio, a gente vai dar sequência e fazer a estreia desses reforços e vamos buscar mais. Aliás, comenta aqui embaixo sugestões de novos reforços. Estamos jogando no melhor patch da atualidade para a PES 2021. Link na descrição, você adquire ele. 100% atualizado. Mil estádios. 16 mil faces. Tudo que você imaginar tem nessa maravilha. E, obviamente, se o seu PC não rodar, tem a opção de outros jogos mais baratos e com o jogo junto. E com o gráfico mais tranquilo para rodar no seu PC. Galera dos Option Files para PS4, PS5. E tamo junto é nóis. Até a próxima. E... MÁ!